Alô pessoal, meu nome é Léo Suzy, sou baterista e estou passando aqui para falar desse projeto incrível 40 imanos do meu querido amigo e parceiro Marco Bosco. Esse trabalho que eu tive o prazer de participar, tocando bateria e fazendo algumas gravações, então não deixem de ficar ligado aí que já já vai estar nas paradas. Eu conheço o Marco Bosco faz muito tempo, a gente é de cidades vizinhas, ele de Torrinha e eu de Brotas, interior de São Paulo e por coincidência ele foi morar no Japão há muito tempo e eu fui morar na China. E aí a gente se encontrou na China para fazer alguns shows e tal e de lá para cá, acho que isso foi em 2005, 2006 e de lá para cá essa parceria vem rendendo muitos frutos, inclusive a banda chamada, o Quarteto, chamado Balaio, né? Então um beijo, não deixe de ficar ligado nas redes sociais, no seu Marco Bosco, que já já tem coisa nova, 40 imanos. Beijo, manos! Tentando achar uma saída...